Olá a todos, para você que nos acompanha, estamos aqui mostrando para vocês um lastro de palha de carnaúbas Esse lastro é colocado aqui para poder secar e depois fazer aí o processo de retirada do pó da palha Para fazer a cera, como se diz, essa palha que fica em cima da carnalbeira mais alta, ela é retirada e aí traz geralmente as palhas para um cercado Geralmente é assim, por que motivo? A palha ela é o principal e mais usado adubo aqui da nossa região É por isso que praticamente todos os cercados, roçados novos que nós encontramos por aqui Nesse período onde está sendo feita a retirada da palha da carnaúba É colocado aqui no cercado, a gente vê quase todos os cercados da região com essa palha Pessoalmente as palhas mais novas que estão no olho da carnalbeira Elas são utilizadas para fazer artesanato como chapéu A bolsa Olha aqui pessoal, essa palha aqui é a que é mais nova, que está lá em cima da carnalbeira Ela é utilizada na maioria dos casos por aqui para fazer o chapéu A carnaúba, que é conhecida também como a planta da vida Ela, além de produzir esse adubo e dar serviço, gerar serviços para muitos agricultores nesse período aqui da região Ela produz delas, se produz cosméticos, tintas, plástico, papel carbono, chips E assim, se a gente for falar, é uma infinidade de muitas coisas que se produzem a partir da palha da carnaúba E a gente vai vendo por aqui Na semana o trabalhador faz esse serviço da retirada da palha Coloca por aqui E como a gente vê, sempre tem umas palhinhas por cima das outras por aqui Que são as palhas que vão ser vendidas para as mulheres que fazem chapéu Como a gente está vendo por aqui Se tira Essa palha aqui Tem um pó muito bom Então, geralmente, essa palha que fica lá no olho A mais nova, na carnaúba Ela gera um pó muito bom, branco É um pó que é mais caro ainda Porque tem, dependendo da época ou também de alguns fatores climáticos, fenômenos como chuva Perde o valor E a gente vê por aqui Esse aqui é o chamado de lastro de palha Onde vai ser cortada aqui em média Após aí os dez dias que está estendida por aqui a palha Ela já pode ser cortada O nosso linguajado aqui É a retirada do pó Esse pó Que também É muito Valioso Como na nossa região Aqui também como a região Do Piauí Maranhão O Ceará O Ceará é um estado que tem Aí Muitas Carnaúbas E aqui essa palha já praticamente já está no ponto de fazer Os feixes Ou seja, juntar Pra Fazer O corte Em média aí após os dez dias Como esse sol quente aqui do nosso sertão Está um sol de rachar Em média já está Já está no ponto aí De fazer O corte O pó que fica aqui No meio Como a gente vê por aqui galera Olha Onde eu vou passando o dedo aqui Esse aqui É o pó Branquinho olha Pó branquinho As palhas Como a gente vê por aqui Depois de seca Produz bastante pó Olha aí Pó em abundância Esse É o nosso interior Onde aqui O adubo Da palha da carnaúba Ele é muito valioso E chega Às vezes até a ser vendido Por um preço Bem legal Eu cheguei a Ouvi pessoas dizendo Que uma carrada de palha Anos anteriores Era em torno de Trezentos Reais Talvez esse ano ainda suba mais o preço Mas esse é o principal adubo As pessoas ficam No aguardo Do período em que se Faz a retirada da palha Para poder Colocar No local que vai Ser utilizado no serviço No inverno No roçado Nas capoeiras Porque Com essa palha A produção Fica bem melhor O feijão O milho Principalmente Tem uma carga Muito Mais Positiva A safra Se torna mais legal Esse é o principal Adubo Utilizado por aqui No sertão Cearense A palha Da carnaúba Depois que a máquina Vem Que Faz o processo Do corte Que tira Todo o pó Ela fica aqui no chão Nas rumas Esse É o lastro Que com certeza Assim como Vários outros Que estão por aqui Já estão prestes A serem Feito O corte Da palha Para poder Tirar do pó Fazer aí A ceira Antigamente A ceira Da Da palha Na carnaúba Era utilizado Para fazer Os discos Os velhos discos De vinil O pessoal mais Antigo aí O pessoal Das décadas De 80 Até 90 Para trás Sabe muito bem Do que eu estou falando Hoje Já Tem aí Outras Utilidades Assim como Cosméticos Onde As mulheres Que utilizam Aí Para se embelezar É a planta Da vida A carnaúba Do sertão Cearense Do que eu estou falando